O quê? Falta muito pouco pra chegar a um milhão de inscritos. Nossa, gente, falta sim. Tem muita gente se inscrevendo no canal, Dudu. Muito obrigado, de coração. Deus abençoe por estar se inscrevendo. A gente tá conseguindo cerca de 40 mil inscritos por mês. Mês. Por mês, Dudu. 30 dias. É muita coisa. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo. Like. Todos que estão compartilhando o canal. Porque assim, se você tá chegando aqui, primeira vez aqui, se inscreve no canal. Você vai ajudar um montão. Só clicando no botão de se inscrever. Quem já é inscrito pode ajudar também, né, Dudu? Isso. Compartilhando pros amiguinhos. Sim, compartilha. Manda pros amigos. Usa a hashtag Dudu1M. Um. Dudu1M. É, Dudu1M. Já tá bom. Beleza. Dudu1M. Um milhão, galera. Usa essa hashtag. Se você quiser gravar um vídeo, mandar uma imagem pros amigos em redes sociais, no YouTube. Usa essa hashtag. Que a gente ainda vai fazer um vídeo reagindo a quem fizer isso por nós. Ô, Marga. Beleza? A gente vai lá olhar, vamos reagir, vamos agradecer. E vamos postar no nosso canal de vlog. Que é o canal Bendo Defer. Tá aí na descrição. Onde a gente grava lá. Beleza? Isso. Deus abençoe, gente. Brigadão mesmo. Muito obrigado, gente. Bom vídeo pra vocês aí. Valeu. Valeu. Tomara que a galera goste do vídeo. É, isso. Hoje eu vim aqui para fazer a minha fábrica de carros. Isso mesmo, gente. E olha como é que eu tô fazendo ela. E se liga, eu já julguei esse jogo. E olhem a minha fábrica de carros. Tá, tá. Pera, você já tem três carros? Não, peraí. Eu tenho quantos carros? Tá dizendo ali do lado que você tem três. Ah, então eu tenho três. Ó, eu tenho um que é grátis. Que é esse daqui. Olha só, minha não. Pô. Ai, tuu. Depois desse daqui, eu também tenho esse daqui com o Mini Cooper. Não serve o meu Mini Cooper e eu vou atropelar o teu carro aqui. Dá uma carona aí. Ô, dá uma carona aí. Dá uma carona aí. Nunca despedi nada. Se você pegar... Ei, como que joga isso aqui? Eu quero começar a construir minha fábrica de carros também. Deixa eu ver. Comprar dinheiro. Olha que jogo legal, mano. Benefícios do grupo. O que que tem no braille? O que que tem nos benefícios? O que que tem no braille? Olha que legal, mano. Daí você vai tendo que andar de carro, pai. E andando de carro, você vai ganhando dinheiro, entendeu? Poxa, que da hora. Tem um monte de carro pra desbloquear. Uhum. Nossa. Tem até carro de Fórmula 1 lá embaixo. Ô, pai. Olha lá embaixo. Tem um carro que custa 520 Robux. Quê? Tem carro que custa 5 milhões de dinheiro. Tem um carro que custa 800 Robux. E daí o meu pai comprou um carro muito legal. Ô, pai. O melhor carro do jogo inteiro. Custa 800 Robux. Oxe. O melhor carro do jogo. Aham. É o que eu tô vendo aqui, pelo menos. Eu quero saber que era o grátis. Um presente de Natal? Peraí. Eu peguei um presente. Esse presente dá uns 350 de dinheiro. Que legal. Olha, eu também peguei um. Senzão de dinheiro. Eita, que legal. Tem presentes pelo mapa. Sim, olha quanta coisa. Qual que é a tua concessionária, Dudu? Essa daqui ou essa daqui, né? Eu tô chegando aí, ó. Eu vou pegar a do lado. Vou ficar do teu lado aqui. Na verdade, eu tô andando de carro. Eu não tô chegando, não. Desculpe aí. Peguei mais senzão. É, né? Você não quer ser meu amigo só porque eu não tenho um carro, né? Não é que eu não quero ser sua amiga. É que vai demorar pra eu chegar aí. Tudo bem, Dudu. Eu ainda vou conquistar meu próprio carro. Olha pra mim. Mas você tem um carro? Eu tenho mesmo. Acabei de comprar ele. Eu comprei de graça. Tô nem aí. O quê? Eu compro de graça mesmo. Aqui, olha o meu carrinho de graça. Quem vai? Nossa, sério que eu andei um pouquinho de carro e já tenho 2 mil? É? Ah, é porque meu Taycan tá me dando dinheiro. Ah, eu quero o meu Taycan. Olha que da hora. Gente, como que eu vejo qual que é o meu Taycan? Tem uma plaquinha na frente. O teu Taycan é aquele ali, ó. Ele tá do lado do meu. Aquele ali, ó. Esse aqui, ó. Nós estamos na frente dele. Aí. Olha que legal. Daí aqui tem um carro. Tem um carro sem dinheiro. Ele custa sem de dinheiro. Cem mil. Cem mil. Cem mil. Cem mil. Eu acho que não, hein? Sim, é dirigindo. Não, o Taycan tá dando dinheiro pra gente. O Taycan dá dinheiro e dirigindo também dá dinheiro. Ah, entendi. Beleza. Nossa, verdade. A gente ganha um boost de dinheiro quando dirige. Olha isso. Então vamos dirigir. Vamos apostar uma corridinha pela cidade. E aí, vamos lá na cidade explorar. Eu nunca perdi na cidade, sabe? Você se perdeu lá? Vamos lá. Vamos. Vamos dar uma volta. Chega aí, time. Ok. Tô esperando aqui. Chega aí, galera. Tem um carrinho que é tipo uma motinha. Essa motinha é 72 Robux. E você ainda ganhou um carro que custa 20 mil. Eita, que top. Tem um monte de coisa legal de Robux aqui. Bora, time. Vamos, vamos, vamos. Onde? Pronto. Cheguei, papai. Bora. Vamos tirar um racha daqui até o fim da rua. Você tá preparado? Ei, calma aí. Fica assim, fica assim, ó. Na linha aqui. Beleza. Vamos lá. Três, dois, dois, um. Valendo. Vai. Trilha sonora de carro. Zé com a gente mesmo. Ganhei. Eu ganhei. Não, mas eu perdi só porque eu queria pegar esse presente aqui, sabe? Ah, tá. Entendi. Só que não. O quê? Ei, e essa loja que tem aqui no meio da cidade? Você viu? Vai. Olha essa loja. Hipercarro. Mano, dois milhões, um carro. Ah, você achou a loja dos hipercarros. Meu Deus. Lamborghini Terzo Milênio Hipercarro. Só o nome já é caro demais. Olha o tamanho desse nome desse carro. Meu Deus. 200 mil, um milhão, meu amigo. O que é isso, mano? É, pai, eu quero sair daqui, tá? Dudu, se o vendedor ver a gente aqui dentro, ele toca a gente dentro da loja. Né? Pode olhar pra gente e já fala, ih, é pobre. Sai daqui, probe. Não pode entrar aqui, não. Ô, pai, eu tenho 8 mil de dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo comprar um carrinho. Ó, aqui, ó. Tem uns carros aqui que são baratinhos. 5 mil, 15 mil, por aí, ó. Vou comprar um carro de 5 mil. Comprei. Olha que legal que ele é. Ah, mas ele dá só 20 de dinheiro, infelizmente. Mas olha. Olha que da hora, ó. Frample. Frample. Beleza. Eu tenho só 6 mil. Quero mais dinheiro. Eu também. Eu quero mais dinheiro pra comprar um Mini Cooper. Dudu, me dá dinheiro. Não. Ah, Dudu, nunca te pedi nada. Eu te atropolei. Tá, por? Eu vou comprar uma coisa muito legal. Ah, não. Vou comprar um Mustang. Sensacional. Eu comprei um Mustang, comprei um Mustang. Ele é. Não, peraí. Vou gastar um Robux aqui, né? Eu vou gastar 65 Robux, tá, papai? Meu Mustang é muito legal. Ele é um carro fenomenal. E aí, vamos pro racha agora, Duduzão? Peraí, peraí. Claro, papai. Peraí. É claro que você vai, né? Você vai comprar um carro melhor, né? Aqui, ó. Esse daqui. Esse mesmo. O que foi isso que eu fiz? Nem eu sei. Agora eu tô ricão. Meu carro dá 70. Esse é o teu carro? Sim. Você tá zoando que você comprou esse carro. Você tá zoando que você comprou esse carro. 50 mil, filho. Bora pro racha agora. Comprou um carro de 50 milão. Desumildade, hein? Eu vou pegar meu carrinho aqui de novo. E aí, mano? Deixa eu vir no meu... Tá, vamos lá. 3, 2, 1, mano. Calma. Eu tô... Ei, 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 ei. Ah, não, Dudu. O quê? Não, cara. Eu não tava preparado. Tá bom. Tô chegando. Calma. Eu vou chorar. Eu tô aqui na linha esperando vocês. Mano, esse carro dá 129 de dinheiro. Gente. Mano, eu acabei de dar um mortal aqui. Ok, né? E quando capota? Ele dá quanto? Tô esperando vocês. Eita. Vai. Vamos lá, gente. 3, 2, 1, vai. Ainda não, pai. Não, tá valendo já. Cê é louco? Vambora. Não, pai. Ainda não. Corre. Galera, Dudu. Olha o Dudu. Olha o Dudu chegando. Eu, ai. Oi, Dudu. Ai. O que ele fez, mano? Tô fechada. Ai, isso foi injusto. Não gostei. Foi muito injusto. Além da gente sair na frente, isso ainda tomou uma fechada. Foi injusto demais. Olha isso. É um... Boa, Dudu. Tá comendo a parede. Olha esses carros. Dois milhões. Olha! Pai, dá um molhantinho nos carros daqui de cima. Em cima? Nossa. Ei, mas será que a gente pode entrar aí, Dudu? Tem uma McLaren ali. Mano, olha isso, gente. Bugatti Vision GT Mega Carro. Cinco milhão. Oh, my God. O meu carro é mais forte que isso daí? Isso daí é nada. Eu prefiro o meu, mano. Pra que comprar um carro disso daí? Vai andar igual. Vai me levar nos lugares do mesmo jeito. Pra quê? Pra quê? Nada a ver, né? Exagero. Eu quero até ir embora daqui. Vamos embora daqui? Vamos. Gente, tá aparecendo dois izinzinhos aí na tela. Clica nos dois se vocês vão gostar. Tchau, gente. Fica com Deus. Até a próxima. E eu... Falou!